E aí galera, estou de volta aí pra Highlight que eu sei que vocês adoram, tem aquelas balas lindas, tu é doido macho E aí galera, a galera tá me acusando de Hacking, ó, o Fra Fra me chamando, tá me acusando de Hacking galera Não, nunca usei Hacking na minha vez, nunca usei Hacking e nem vou usar galera Porque eu tô treinando direto, treinando pra ficar bom, entendeu galera, pra trazer vídeozão aí pra vocês Então galera, vai deixando o like, compartilha pra geral aí E galera, se inscreve aí no canal pra ajudar o canal que tu é doido e vai chegar na marca de 200k de inscritos E se inscreve aí doidão, o vídeo tá muito top, deixa o like E é só uma cacheira, entendeu E aí E aí Tchau Tchau Tchau